Olá, muito bom dia. Para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil, a gente volta diretamente aqui da rua Açaí, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Aqui, meus amigos, foi cenário de crime, foi cenário de morte. Aqui nessa residência, localizada bem aqui ao lado de uma taberna, seria Maradona Chopegriwe, seria o dono, inclusive, desse comércio, essa taberna aí, que funcionava aqui na rua Açaí. E, segundo as informações, esse homem, identificado como Sebastião Fernandes, de 60 anos, mais conhecido pelo apellido de Maradona, ele foi ticado de facas aqui nessa residência onde ele morava. As informações é que, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, os netos da vítima chegaram em casa e já encontraram o corpo da vítima com várias perfurações de arma branca. Ele foi golpeado várias vezes com faca e, nesse momento, a gente vai levando para você as informações, a equipe aqui da Polícia Militar, a 25ª SICOM, que atende essa ocorrência, equipes também da Polícia Civil e Perícia Criminal já estão realizando os procedimentos de perícia aí dentro dessa residência. A gente aguarda aqui as informações após a perícia para saber quantos golpes de faca realmente esse homem acabou recebendo. E a gente conversou aqui com alguns moradores, chegaram até a abordar a nossa equipe de reportagem aqui na nossa chegada, que esse homem, segundo alguns moradores, já foi tarde. Essas foram as informações, pois ele seria um criminoso, já teria cometido aí crimes ilícitos e seriam crimes de estupro e seria um suposto estuprador, já teria vitimado aí uma família inteira. As informações ainda são preliminares e a gente aguarda aqui mais informações da Polícia Civil e Militar, que já isolaram aqui todo o perímetro. A gente está aqui na frente dessa residência, onde aqui mesmo a gente já pode identificar essa taberna, que seria aí de propriedade do vulgo Maradona. Seria esse homem que foi golpeado, foi morto a facadas. E a gente vai vendo aqui agora mais familiares chegando na localidade. Hoje é um momento em que a família acabou recebendo essa informação. E a gente vai acompanhando aqui como é que está a movimentação. Muitos populares acabaram vindo aqui para frente também da residência. A gente conversou aqui com alguns moradores e a gente mostra. A gente aqui na rua Açaí, a movimentação está bastante grande. Equipe da perícia criminal já se analisando aqui na localidade. A gente vai mostrando aqui, Paulo. Chegaram mais familiares aqui que estão bastante arrasados. Acabaram começando a semana com sangue. Esse familiar que seria supostamente um criminoso, um estuprador. E teria inclusive aqui esse estabelecimento. Mas aqui mesmo na vizinhança já teria cometido esses crimes. A gente vai estar levantando essas informações mesmo sobre esses casos de crimes, de estupros cometidos contra pessoas de uma mesma família. A gente não sabe se realmente é da família dele ou da vizinhança aqui. Mas que segundo as informações aqui relatadas de alguns populares, ele já seria aí conhecido no mundo do crime, das ações criminosas. E a gente vai estar levando para você essas informações também através do site cm7brasil.com. Acesse a qualquer momento e confira todas essas informações. Aqui a gente vai vendo a movimentação. A vizinhança bastante alarmada. Já começou a semana aqui nessa situação, desse jeito, dessa forma, com sangue, meus amigos. Um corpo que foi encontrado ali dentro dessa residência do vulgo Maradona. As informações é que ele teria cometido esses crimes. Mas também a gente salta que devido a essas informações... Vamos para cá, Paulo? A polícia militar está passando aqui, olha. A gente leva para você que esse crime pode ter sido motivado aí como uma possível retaliação, retaliação, vingança pelos crimes cometidos contra essa vítima, contra esse homem. As informações é que foi relatado aqui para a gente que ele teria cometido esses crimes de abusos sexuais, crimes de estupro e que serão devidamente apuradas e investigadas pela equipe da Polícia Civil através das equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Todos os detalhes você também confere acessando o semisetebrasil.com. A nossa equipe continua aqui levando para você mais informações daqui a pouquinho através das nossas plataformas digitais e a qualquer momento a gente volta com muito mais. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias para o portal ITV Semisete Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui.